Bom dia pessoal, dormimos aqui em realidade A gente deu sorte aí, o primeiro trecho pegamos chuva Nossa, aconteceu que não tava gelando, mano, mas tava o calor de madrugada Olha aí a situação do Jeep, mano A situação do mofado Não tem alargador de paralama, os que não tem alargador de paralama se lasca, velho Do Rodrigo ainda não tá muito sujo, do seu Elio também não tá muito sujo Olha o do Marcão Olha o Thiagão aí, olha o Luciano, nossa, acordaram a gente de madrugada Xarope que falaram pra caramba Olha a vovó Olha a sujira, mano Carro que não tem alargador de paralama aqui, judio, hein Joga barra pra todo lado O trolão do Gui também não tá muito sujo O engraçado é que o Luciano falou uma coisa que é verdade O lado esquerdo eu tô sujando mais do que o lado direito O lado do motorista E aí dormimos aqui, galera Vamos tomar um café Vamos tomar um café e pegar o trecho Vamos ver como é que vai tá aí, né Não tá chovendo, a previsão é chuva, mas não tá chovendo não Vamos ver se a gente dá sorte no segundo trecho É a última cidade, depois é 500 km sem nada Aí eu quero ver o que vocês vão fazer, cara Porque eu queria dormir no carro ontem, vocês quiseram dormir no hotel de novo Vocês estão mal acostumados É o último hotel do trajeto O culpado, ó Vocês estão mal acostumados Se tem um pouco de conforto tem que me beneficiar dele de algum jeito Não, o Luciano, cara O Luciano, ele A gente chegou Oito dias dirigindo na estrada Dormindo na estrada, arrumando carro E ele mandando foto com o pezinho cruzado na beira da piscina No hotel cinco estrelas Aí ontem Mentira, não é na beira da piscina É verdade sim, não é Thiago Tem provas Aí ontem Ele foi o primeiro dia da expedição dele, né Aí ele dirigiu 200 km Sem pegar caminhão Rodou 30 km na estrada de terra com um barrinho E falou que a expedição tava muito bruta Pra ele que ele precisava dormir num hotel Ai meu Deus, viu cara Eu vou falar pra você Mas eu vim por outro trajeto Olha o meu carro Como é que tá o carro de vocês Eu acho que ele de madrugada Ele vem com balde, com lama Eu acho que o garupa montou meu lado O meu carro desalinhado Ele montou tudo pro lado esquerdo Só sujou o meu carro O pior é que suja o O pior é que o lado dele tá sujo pra caramba E o lado de Thiago não tá muito sujo mesmo não Tá limpo Pelo contrário Vamos tomar um café e vamos ver como é que vai ser o dia hoje Se a gente vai dar sorte de pegar água, pegar chuva Eu preciso gravar isso, fala de novo aí Por quê? Você falou agora Fala aí Thiago Não, eu vou falar Eu falei pro Luciano o que ele ia fazer quando ele precisasse tirar as coisas ali do carro Pousar Aí ele falou que ia dormir essas outras duas noites dentro do carro E na segunda-feira ele vai pra um hotel cinco-teiro Que ele vai pegar o avião em Manaus e vai embora Então tá fácil pra ele Tá fácil Eu vou falar viu mano Isso é fake news Vai tá tudo registrado Vai tá tudo registrado Vai tá tudo registrado Vai tá tudo registrado Marcão tá lavando a Toyota Vai passar pretinho Luciano lavou o mufado inteirinho Lavou todinho o carro Um Nutella Aí tô com a vovó aqui Olha o que que tem aqui Olha a irmã da vovózona aí Mais nova 71 Motorzona de Opala Aí ó As duas vovóz Aí ó Do nosso amigo aqui ó Como é que é o seu nome? Paulo Paz Paulo Paz Aí ó Aqui de realidade Dono da Dono da vovó ali ó E ele falou que conhece o Mogi das Cruzes Já tava ali um namorando o carro do outro ali ó Tem que levar ela lá pra conhecer a É Vou pagar Vou beijar dela aí pra ver se caiu Tá caro em cruzamento Vamos fazer um agradecimento aqui A frente do jipe do senhor Ele tava caindo tudo ali Aí o garupa arrumou aqui um rapaz Em realidade aqui ó Soldador lá E aí meu amigo Queria fazer um agradecimento aqui pra você Aparecer aqui no canal Cadê o parceiro? Ele saiu aí pra resolver o negócio aí Se precisar de solda aqui em realidade Pode procurar você? Só vim aqui Aqui ó Traz do posto aqui ó Só procurar Como é que é o seu nome? Jefferson Jefferson Quebrou um galhão ali ó Deu uma soldada na frente do jipe do senhor Ele ali pra nós O outro parceiro Obrigado É o nome do outro parceiro? É o pequeno É o pequeno É o Jefferson e o pequeno Aqui no posto aqui em realidade Os dois aí ajudaram a gente a contribuir aí com a solda A solda na frente do jipe Do jipe E ó Valeu Obrigado Obrigado mano Se precisar de solda aqui em realidade Procura os camaradas aqui que eles resolvem pra vocês Abraço Galera abastecendo Tô meio preocupado Porque a vovó agora fez Tava fazendo Seis e meio Seis Chegou a fazer sete e pouco Agora fez Quatro e meio Pegando o trecho aqui Isso é apertado hein Nós vamos rodar aí Quase seiscentos km Sem combustível Na casca Não pode acelerar não É o maior Saindo aqui de realidade Sentindo Manaus Terceira Porra Rodrigo Passa a carreta de 40 toneladas em cima Legal se a gente tivesse que passar A minha saída do lado Filma um ponto Se tivesse E aí o Ormitão E aí o Ormitão É o mais rápido possível Só pra um pouco Deixa a porra desse bicho aí Vai que ele arruma um filho Grande Não tem medo de dividir o patrimônio Pelo amor de Deus É um besouro O senhor é um besouro Chama a chapa porque ele come madeira Ele cava madeira É venenoso? Não Então tira daí Se ele pegar Se ele der uma mordida em você Tu vai sentir Eu vou mostrar a mordida dele A gente tem um Peraí Peraí Ele morre De rádio É o biólogo Tá com o biólogo Tá com medo Imagina nós Que ele tem que ter Obrigado Rapaze O amigo pegou Mordeu Saiu sangue Caralho Caralho Corta madeira Imagina o dedo Meu deus Piado Peraí Ah, está pronto Até aí O que é isso? É escuro e a ponte velha do lado É escuro e a ponte velha do lado Desculpa aí, eu não vi a posta de água Não vi mano É escuro e a ponte velha do lado É pessoal, até agora saímos de Gapoassu De realidade Saímos de realidade e rodamos 70km assim Costela de baixo o tempo inteiro Tudo batendo Só a buraqueira e só o pó Sem barro, tudo seco, tava barro só até o... realidade Realidade até aqui, tudo seco Carretão vindo aí, ó Vamos ver se a gente pega um barrinho aí pra frente, né? É uma chuva aí, vamos ver se a gente pega um barrinho Até agora, ontem à noite pegamos barro Uma lama sem atoleiro, mas muita lama Estrada esburacada pra caramba, bate tudo É um lugar que tinha um atoleiro aqui, ó É um lugar que tinha um atoleiro aqui, ó É o tipo de tal barro aqui E é um aterrão, ó O jeito é que tinha um atoleiro, ó A gente sabe que depende, hein? Estou seco agora Uma subida ali depois da ponte É seco Olha que aquela porta bate Ah, não tem onde andar, meu É onde você anda aqui Bate tudo Um ônibus sobre Ligar a porta Pique ar Pique ar Aí caramba, uma buraqueira até na entrada branca aqui Os rios Até agora tudo igual Uns rios escuros Rios bem escuros Pessoal do DENIT fazendo manutenção Esse cara já estava no tapete, ó Uma pena Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Não é? É Kilômetro 509 Falta 509 só Um pouquinho Pessoal, KM 497 Da rodovia 319 Tá um tapete aqui, ó Andando a 60, 60 e pouquinho aqui, ó Sem costela, sem barco, sem chuva Dá pra passar por dentro esse aqui pra dar uma brincada de ver Já ganhou um pouco de tempo chegando na mamãe ali por essa De repente já pega um barrinho lá E faz um acampamento raiz, né? Fica a expedição que agora não tem acampamento raiz E aí, galera Estamos aqui no trecho do meio da 319 E... Tá seco Não tem atoleiro Não tá chovendo Não tem barro Parei aqui pra dar uma levantada no drone E aí ferrou, aí ninguém mais sai Aí os caras resolveram fazer Manutenção nos carros Vamos voltar aqui um pouquinho Vamos voltar ali, ó Vamos ver o que que tá acontecendo aqui A gente ainda tem uns 100 km ainda pra chegar no Ramal Manicoré Mais uns 10 Pra ir até o rio Onde a gente quer dormir Aí, ó O que que tá acontecendo aí? Gui O Gui tá dando trabalho agora O que é? O Haki Haki? Haki de teto Trollers Fala Sabia que você falava isso, ó Tchau 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 Vai, ué Vai, ué Vai, ué Vai, ué Vai, ué Tá com cara de chuva lá pra frente, hein Tá com cara de chuva lá pra frente Aí, pessoal, ó Fica pulosa essa rodovia, ó Pra quem não sabe Ela já foi toda asfaltada no passado, né Já foi todinha asfaltada Em algum momento da história dela Destruíram o asfalto E aqui ainda restam, ó Trechos do asfalto original, ó Aí, asfaltão da década de 70 aí E aí acaba de novo, ó Só um pedacinho de asfalto É, então tá um pedaço de asfalto Da fita de a folha, ó É, então, ó E aí, ó É, ó Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E tiraram o asfalto. Vários trechos. E é lógico que para a economia, para quem mora na região, seria muito bom se ela voltasse a ser asfaltada. A gente sabe da importância que tem essa rodovia aqui para o país todo, né? Mas a gente queria que ela estivesse com barro e não está totalmente seca. Aí, mais um trecho de asfalto. Vários pontos assim, ó, de passe. Mais uma ponte. Perdi até a conta de quantas pontes já passaram. Essa ponte é nova. Ponte Antiga, pelo jeito, era do lado ali, ó. Ponte Antiga, pelo jeito, era do lado ali, ó. Tiraram e fizeram essa. Aí, pessoal, esse trecho aqui, ó, um pedaço bem extenso aqui, tudo aterro, ó. Terro de pedra, aí acaba o aterro, ó. Isso aqui, cara, ia ser um atoleiro nervoso aqui, ia ser um dos atoleiros, né? Passaram por vários trechos assim. Passaram por vários trechos. Mas ali na frente já tem outro, ó. Alguns trechos eram, você percebe que era mais baixo e foi aterrado com pedra. E essas partes que eram mais baixas, do lado é charco, né? Água. Tem que ver se é um brejão da hora, ó. Tudo aterrado. Como eu disse, pra gente, é uma pena, né? A gente queria lama, né? Mas a gente já veio sabendo que ia estar assim, né? A gente vai programar na viagem já tem um ano. O ano passado, quando a gente começou a programar a viagem de 2023, no final de 2022 e até meados de 2023, a estrada estava bem ruim. E aí veio o Aloninho, né? O Aloninho. E deu uma estiagem, uma seca muito grande aqui na Amazônia, em 2023. E aí deu tempo aí pra gente arrumar bem a estrada. E agora também tá chovendo um pouco ainda. Então a gente não deu sorte de pegar esses atoleiros aí. Mas vamos ver na Transjuruti, se a gente pega um pouquinho de barro lá. Vamos ver como é que tá a Transjuruti. A meta de hoje é o Ramal Manicoré. Agora são... Agora são umas... Cinco horas já. Cinco e pouquinho. Então tá indo perto de uns 40 km pro Ramal. Pra entrar no Ramal. E a gente quer entrar no Ramal Manicoré e ir até a ponte caída lá. Do rio... Esqueci o nome do rio agora. Lembra o nome do rio? Esqueci o nome do rio. E a gente quer ir até lá pra acampar. Dormir lá na Grã do Rio. Vamos ver se a gente chega lá com a luz do dia ainda. Pra montar o acampamento com a luz do dia e fazer o rio. Esse é o oitavo dia. Todo mundo só o pó. Tem uns... Cinco dias que nós não copamos feijão. Todos os dias sem almoço. Comendo o lanche. O que tem no carro. E aí a gente tá tomando um café da manhã reforçado. E a janta reforçada. Porque a gente não tá parando pra fazer almoço. Senão a gente não chega nunca. E é isso. Já já a gente chega lá. Ó, mais um trecho aqui de aterro. Vários trechos assim. Eu creio que todos esses trechos estão aterrados com pedra. Era lugar com barro mole. Com atoleiro. Vários e vários. Pra ver o rio, tá ver o rio. Tá ver o rio. O riozinho só... Um farguinho de água lá. É. O risco de água. Caramba, é que se ia o rio. Outro é maranhinho. O risco de água. E aí, gente. A gente já tá... O risco de água. A CIDADE NO BRASILEIRO Se fizeram de madeira simples, se for fazer de concreto, faz reto, né? Eu acho, né? Olha a pontinha, reforma, olha a cor, a cor da mão, tem um lago aqui, olha esse rio que bonito. Vamos ver se tem aqui, parece que tem uma criançada aqui, vamos ver se a gente entrega uns kits aqui. Pegar água, que da hora. Casinha do pessoal, vamos deixar ali material escolar para a criançada ali, são 15, são 2 aqui, mais 8 ali, mais 2 ali, mais 3 aqui. Com 15 crianças ao total. Da hora a ponte, ó, riozão. Estou louco para lavar a mão ali, mas estou com medo de enfiar a mão nessa água aí, viu? Cadê o ânimo aí, ó? Três! Ah, então venha, venha a minha presença, papai. Vem aqui, vem aqui. Boa tarde, tudo bem? Vem cá, vem cá, ganhando. Tudo bom? Tudo bom? Tudo bom? Boa tarde, boa tarde. Ah, atrás dos seus irmãos, seus irmãos, seus primos, seus filhos, seus pais. Tudo bem? Como você chama? Benjamim. Para você, você tem irmão? Quantos irmãos você tem? Ah, tem dois. Dois irmãos? Eles estão aqui ou não? Três. Três irmãos? Espera aí que você tem mais um irmão, ó. E o outro irmão? Tem mais um irmão que você não tinha, ó. Tudo para os seus irmãos. Você é? Não deixou? Ah, esqueceu. Tudo bem, bonitão. Tudo bem? E se eu te der esse kit, você me dá a sua garrafa? É verdade. Ah, então toma esse aqui e eu te devolvo a sua garrafa. Matéria-prima aqui para fazer o telhado, ó. Buriti isso aqui. Hã? Isso aí é Buriti. Buriti? Fazer várias coisas. Para fazer... Ele entrelaça, né? É... 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 Esse aqui faz tempo que tem esse telhado já? É? Quanto tempo tem esse telhado já? Terminou a escola. 3 anos? Não. E não entra água ainda? Não. Espera acabar, né? Isso atura até... 6, 7 anos. 6, 7 anos? Não está difícil agora, né? Bastante. É... Então eles passaram a carregar o verão todinho. Então daqui a 10 dias vocês vão ter uma casa nova, é isso? É... Mais ou menos assim. A gente nem ia ter uma lá do outro lado também. Pois é. Bom, para vocês ficou bom, né? A família de vocês é grande, então? E aí, dá um tchau aqui para o tio. Por isso que nós... Dá um tchau aí. Êêêêê. Tá com vergonha. Tá com vergonha. Gostou do presente? Tá bom. Gostou? Vou provar uma frutinha aqui. Como é que é o nome? Mari. É... Mari, Mari. Tem um pessoal que chama Mari Gordo. Mari Gordo? É. Ah, é. Ó. Fruta típica aqui da Amazônia. Vamos testar. Vamos provar. Deixa eu ver. Foi logo o balde aí embaixo. Dá isso. Diferente. Vê aí, Rafa. Gostou? Mas esse daí que você pegou... Pegou de manteiga? É, tá meio verde. É, esse meio verde. Peguei uma verde, pô. É amarelinha? Tem que pegar? Gostei do cheiro. Esse amarelo é uma... O cheiro é mais gostoso do que o gosto. Não é que essa fruta tá verde, vai ficar assim. É, mas essa daí tá... Nossa, esse aqui é caroço? Mas só que ela não tá folha no tempo dela. Você come com casca e tudo, é isso? Ah, a gente anda de jipe. Já mordido. A gente tá com jipe aí. É corrida, né? É jipe mesmo. Escolhe uma pra mim, então. Tem muito sabor nenhum. Eu não sei escolher, eu vou escolher tudo errado. E aí? Vamos ver, né? Essa aqui tá boa? Não. O que é essa? Essa daqui também, cara. Essa aqui tá mais amarelo. É horrível. A gente ainda tentou, né, amor? O cara já foi sincerão mesmo. Eu não mito. Eu não mito. Tem gosto de manteiga. Acho que ele deve fazer alguma coisa que se tem aqui. Comer desse jeito que não dá. Essa... Essa... Essa frutinha usa pra fazer o quê? Essa fruta mais muda, essa mais cor. Come assim, natura ou faz algum doce, algum... Olha, é que eu sei. Só assim mesmo. Ah, é? Vamos ver o Rodrigo. E aqui é que aparece animais aqui, à noite? Ou não? Olha... Gostei não. Também não. Gostei não. Gostei não. É amargo. É? O Fernando gostou. Gostou? Vamos ver demais. Já aconteceu alguma vez? Gostei. Gostei. Tá meio amargo. É, o gosto é forte. Eu gostei do cheiro. O cheiro é gostoso. O cheiro é bom. Você gosta? Não? Você também não gosta. Ele fica todo... Ele fica todo encerrado... Entende? É. Aí ela vem atacou. Depois daí ela batou... Matou... Matou... Quando chegou o mataná na mar e ele passou mal. Passou mal. Machucou muito. Tira minha fome. Onça? Não morreu pelo menos. Nossa. Mas aqui... Hoje vendo mim um ali na estrada. Uma onça pintada? Tem bastante aqui em. Isso vai ser escoltado ou não? É... Aqui não tem ninguém pra você ver, pra você encontrar um morador de lá, que só afirma lá e vê aqui, você passando daqui, vai demorar pra você encontrar outra casa por aí. E aí a cega é dela, né? Aí é um bicho que ninguém vai ficar matando ele, só se ele atacar também, né? Aí é, mas ela vinha aqui pra perto, ela pegou bem pertinho da casa da Renata, mas a gente não persegue muito ela não, mas na estrada aí o pessoal tem medo de ver direto dia a dia, ela não corre não. E aí Rodrigo, animou aqui a noite, animou pra atacar ou não? Ela quer ir pra homem, pras pessoas, ela não quer atacar. Não tem tamanho não, nem qualidade. Ela tá com vontade de comer, ela pega qualquer homem. E se fazer churrasco então? Não, eu creio assim, que ela só ataca se ela tiver, né? É só deixar um pedacinho de carne pra ela. E outra coisa, que ela só ataca se o seu bicho é safado. Ele não é muito, ele tá junto. Vamos dar uma raçãozinha pros cachorros aqui. E... Vamos partir. A senhora, ele falou que aqui tem bastante onça. Se vai pôr, ele vai comer. Prontinho. Vem aqui, vem. Vem cá também. Vem comer. Vem comer. Vem sair pessoal. Paralelmo ali na... Uma... Uma vidinha ali, né? Eles são descendente indígena. Já deixamos materiais nisso. Uns kits de materiais de rolar. E ração pros cachorros. Mais umas doações lá de macarrão, bolacha, uma coisa com as crianças lá. E aí agora estamos sentindo o ramal Manicoré. Uns falaram que a... Passaram a máquina. Outros falaram que a gente vai se divertir. Esse trecho aqui tá molhado, choveu. Falei com o Joel Silva ali agora. Do... De 319 hoje, se eu não me engano. E... Tava ali com a Ju, uma motinha dele. Com a Starlink. Conversei um pouquinho com ele. Ele falou que vamos se divertir lá no ramal. Vamos ver. Estamos indo pra lá. Tá escurecendo. Falta... Um pouco menos de 20km até a entrada do ramal. Aí lá pra dentro são mais 9km até o Rio Madeira. Que é onde a gente quer acampar. Aqui ó. Aqui choveu ó. Parra. Aqui choveu ó. Parra. E o Rio fez um filete já. Sequinho, né? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Uhul. Chegamos. Aê. Vamos ver se a gente pega um barrinho aqui, né? Olha o alienígena. Estou pronto para invocar os alienígenas. Olha o céu estrelado. Olha o céu, cara. Olha o céu, cara. Dá para ver as estrelas no... Aqui mesmo? É, aqui mesmo. Agora o moleque vai mostrar a sua habilidade. Para onde? Na trilha. E aí, galera. Chegamos. Olha o céu dando trabalho ali, ó. Já ficou? Nossa, a frente do jipe está desmanchando. É, acho que é melhor abastecer todos os meus também, inclusive. E aí, Marcão? Aqui choveu pra caramba. Aqui a mãe... Aqui o filho chora, a mãe não vê. É isso aí, mano. Caralho. Você tira o ovo e não veja estrela. Põe o ovo e não veja estrela. Olha. Nossa, para cá está lindo, ó. Olha o barrinho. Uhul. Até que enfim, né? Uhul. Eu estou tão tonto de tanta TV que estou vendo as estrelas se mexerem, cara. É? Flipidação do caramba. Caralho. Olha o barro. Mas vocês vão entrar aqui? Olha o barro. Uhul. Vocês vão entrar? É lógico. Eu dei quase mil quilômetros pra isso, né? Esperando essa hora. Dá trabalho pra alguém. Tem no sol, queimação de pele. Porra, mas aí as imagens não vai aparecer nada. Na volta amanhã aparece. Se não secar, né? Não vai aparecer não, pode ficar sossegado. Nem se tivesse de dia dá pra ver, ó. Não dá, não. Estou de raiva virando essa rota agora. Ei, vou dar uma ideia. Não, eu não falei nada. Olha. Na verdade o Luciano está me devendo churrasco. Eu? Eu estou. Eu estou. Você prometeu isso. Está gravado. Fala. Olha. A gente tem duas opções agora, né? Bora. A gente entra agora. Bora. A gente entra agora. Bora. Entra agora. Entra agora. Não tem? Vamos, vamos. Calma, Farel. O que é Rafael? O que é Rafael? O que é Rafael? O que é Rafael? Fala aí qual que é a outra. Não, porque são 7 e meia. São 8 quilômetros de trilha. Não sei como é. A gente vai estar começando uma trilha de 8 quilômetros de 7 e meia. Não sei como está a dificuldade. E aí chegando lá a gente vai querer começar um churrasco. É ruim. Para depois dormir. A gente vai dormir, mano, umas 3 da manhã, 4 da manhã. Você está sendo otimista pra caralho. Caralho. Fazer toda essa viagem. A gente não vai dormir. Rapaz, se eu não entrar hoje eu não durmo. São 8 quilômetros pra chegar no rio onde a gente quer acampar. Então assim, a coisa vai se estender. Que tudo bem, pode não ser problema. Só pra gente decidir junto. E aí o outro cenário seria assim. A gente para aqui ou no máximo entra um pouquinho pra dentro que a gente não quer ficar na beira da estrada. Mas aqui dá pra acampar. Faz o churrasco agora. Dorme, entra amanhã e volta amanhã. Eu vou ficar feliz com dois cenários. Acho que se fizer agora a gente faz a moturna e volta diurno. E outra coisa pra pensar é o seguinte. Se a gente fizer agora, uma das vantagens que tem é entrar no rio e tomar banho. Só que eu estou sentindo que tem gente que não está querendo entrar no rio de noite. Então vai chegar lá e não vai entrar no rio. Nem de dia. Aí a gente não vai tentar nada. Está lá pra entrar no rio porque não vai querer entrar de noite. Só vai entrar de dia. A gente faz de banho. É, e longe do rio tem menos bicho, né? E longe do rio tem menos penilonga, etc. Então esse acho que é o cenário. Você vai decidir. Vou dar um pouquinho ao poço? Opa, por favor, soné. Com experiência de tricoteio? Boa. Começou a boicotar já, ó. Concentrar, passar, é o que a gente está querendo. Só que a gente não pode agir com a emoção. Tem que agir com a razão. O que que acontece? Está todo mundo com fome, perto, cansado. Então eu acho que pra gente, todo mundo, seria legal a gente acampar aqui fora. E amanhã cedo a gente vai com calma, olha direitinho, atravessa. Mas amanhã bem cedo. Presta atenção, é. A gente dá uma andada a pé pra ver qual é que é e volta. É, porque o que que acontece? Nós tem que entrar 4 mil quilômetros com esses carros ainda. E treino noturno você não sabe o que você está fazendo. Então é assim. O retentor traseiro já está vazando. Essa é a minha opinião. É obrigado a seguir a minha opinião, mas essa é a minha. Agora eu vou se ver a de vocês aí. Eu concordo com o Neco. Se todo mundo tiver a responsabilidade de acordar 5 da manhã pra 6 horas. Não tem, esquece. Esquece, esquece. Ah cara, é todo mundo a dormir. Não, é todo mundo a dormir cedo hoje. A gente sai de lá com a teoria, mas aqui é prático. 9 horas, no máximo 10 e meia pra todo mundo dormir. Aí dá pra acordar cedo. E tem que levantar com luz, cara. Pra poder desmontar o acampamento. Se montar o acampamento a noite fica com dificuldade. Então é assim. Se a gente estivesse aqui de boa. Não tivesse que montar acampamento nenhum. Se a gente estivesse aí 6 horas da manhã, 4 e meia parado. Olha os velhos. Acorda 4 horas da manhã. Todo dia quer fazer os outros acordar também. Ô Marcão. Me ajuda Marcão. Eu estou de férias Marcão. Eu não sei se está. Eu não sei se está do jeito que eu vi os cara mostrar. Cala a boca, cara. Você veio pra merda Marcão. Se aqui é merda você veio pra merda. Agora é só chorar. O que que acontece? É o que eu falei. Vamos fazer uma caminhada noturna. Acho que é mais legal. Com pedaço de carne na mão. A gente vai procurar uns bichos lá. Com pedaço de carne na mão. É. Posso falar não? Não. Então o que que acontece? Eu vi a filmagem dessa trilha aí. Está de boa, pô. Tem 3 atoleiros feios. Não. Estou falando. Eu vi a filmagem de 3 atoleiros feios. Se tem 11 melhorou, eu não sei. Não. Que bagulho mexendo não. É o satélite. É o satélite. É o satélite. Não. Não. Eu acho que não é. Se vier um atendimento. Se vier um atendimento. Se vier um atendimento. Eu levando em conta o que o Neck falou. Eu concordo. Mas eu também gosto da ideia do Luciano. Embora eu não seja um atendimento. Eu odeio acordar cedo. Mas nesse cenário. Eu sei que a gente não vai sair. Que existe a teoria prática. Mas eu acho uma boa ideia a gente sair cedo. Por duas razões. Primeiro para os atoleiros estarem bem molhados. E o sol não ter secado. E segundo. Porque atolar e desatolar naquele sol. É o caralho. Posso falar uma coisa? Deixa eu falar uma coisa. Agora eu vou questionar uma coisa. Manda, manda Marca. Eu falo. Eu odeio acordar cedo. Mas nós não estamos em casa. Estamos em outro lugar. Se nós vier acordar três horas a mais. Eu vou acordar três horas da manhã. Se vier que dormir meia noite. Vou dormir meia noite. Deixa eu falar uma coisa. Esse eu concordo. Deixa eu dar uma sugestão. Presta atenção, Neck. Presta atenção. A gente vai fazer o seguinte. Faz o acampamento aqui. Agora. Come. Marcau acordou seis horas. Arrumou as coisas dele. Entra. Eu acordei às sete. Entra. Vai todo mundo no mesmo caminho. Se alguém parar ali na frente. Logo em seguida chega outro. Para pegar. Não. É uma linha reta. É uma linha reta. Então Marcau acordou seis horas. Todo mundo já pronto para sair. Vai entrando. Entra um. Puta tolou lá. Vai ficar lá esperando o outro. Vai ficar esperando o outro. Pelo menos não fica todo mundo parado aqui. Às dez da manhã. Entendeu? Você vai entrando. Certo. Você dormiu dez e meia aí. Acho que dá para fazer isso. A gente comer agora dá para dormir. Sete horas porra. Três horas não dá para fazer o longo. E aí? Vai acampar então? Eu prefiro. Vamos organizar os carros. Olha Rafa. A cara de frustração no Rafa. Poxa. Eu vou fazer o seguinte. Vamos comigo até ali Rodrigo. E vamos lá dar o rolê lá. E aí se eu estou lá. Alguém vai só me buscar. Coitado. O Rafa estava louco. Olha Rafa. Eu estou apanhando o Rafa. Não. Tem engrenha. Engrenha. Oi. Eu gosto de tudo. Mas nós estamos limitados. Estamos velhos. Nós não somos igual vocês jovens. Eu vou pegar o vídeo do Marcão. Falando que ele ia. Nós vamos superar os velhos. Nós vamos dar um couro nos moleques. Agora já está. A gente faz curva de noite. É foda. Não enxerga. Também não enxerga o Marcão. Eu parava quatro e meia, cinco horas. Montava a campanha. Olha que coisa maravilha. Todo mundo comido agora. Todo mundo de boa. Olha o sacrifício. Oi. Não falta uma grelha aqui. O fogo apaga assim. Está aí o depoimento do Marcão. Eu acho que eu não estou falando besteira. Não. Os caras que são. Os caras que vêm aí dentro do Sérgio. Aqueles caras. Quatro vezes quase estão parados. Está falando besteira. Você não está falando besteira. O problema é que não deu para parar quatro horas ainda. Dez dias de viagem. Nem um dia nós paramos. Nem um dia então. Não deu. Não. Mentira. Paramos sim. Lá no Graal. Então. Teve um dia. Um de dez. Tá bom. Demorou. 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 Já foi. Aí ó. Mano vamos esticar essas lâmpadas aqui em cima. Eu estou tentando gravar cara. Não para de falar porra. Eu estou tentando gravar cara. Você não está com fome velho. Puta merda mano. Puta merda mano. Mas está escuro velho. Não consigo ver a carne. Mas daqui a pouco as mãos está cheio. É. Cadê o fogo em volta do acampamento? Para passar as mãos. A hora que deveria melhor churrasco. Não agapomba. Essa pedra aí. Saca a madeira aí. Está aí ó. Tãozinha boa lá em casa. Se alguém quiser trazer. Paramos aqui no ramal Manicoré. Na entrada. Porque os caras não quiseram entrar à noite. Então a gente não entrou. Então paramos aqui. Estão fazendo o rango. O Lu está fazendo ali o churrasco. O Fernando está fazendo um arroz. Arroz ou Fernando? Arroz. Arroz e salada. Arroz e salada. Tem repolho aí. Eu vou fazer no mixer ali ó. Fazer um. Também tem. Tem. Aí ó. Pessoal montando acampamento. Nossa aqui já está pronto. E é isso aí. Paramos mais cedo. E amanhã cedo nós vamos entrar no ramal. Lá até o Rio. Conheceu o ramal de manhãzinha. Igual os coiotes né. Do pica-pau né. Tchau. 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 Tchau.